é que tudo tem futuro é só pode mostrar que a gente vai voltar no tempo back in time olha budinho estamos em 1985 e já tinha nascido já eu nasceria daqui a 12 anos o ruim que o mapa tá limitado e esse maneiro se expandar por todas as ruas aí né é dá um da um efe no carro para tu ver jura pode posso pai então dá um efe puta merda voltando o tempo voltando o hino e aí e aí e aí o carro todo fedido mais baralho 50 mil para finalizar o game já e agora só isso aqui é ruim porque o mapa só isso aqui não tem como abrir ele aqui aqui não tem opção como não pra mim não tem não é pra você tem também não é esse é seu passado eu tô vendo um pouco que ele to vendo ele era obrigado fazer isso mesmo dá pra esperar esperar não acontecer nada para que não tem que alimentar essa abóbora aqui não é o baralho estamos presos no passado amigo e agora agora eu vou impedir teu nascimento não já nasci já vai impedir o teu vai desaparecer para estamos presa amiguinho nada preso no passado não tava preso na fãs de um por que vou falar também não tem que fazer 50 mil aqui onde você tava no longo da hora e ó sai do fogo ali a qual é né é possível 50 mil do jogga mas em almas também fica muito difícil até o estilo ali tem ar e assim Revive pede pra ligar energia Por isso que dá pra brincar Não dá pra brincar com o passado mesmo Todo filme fala isso É verdade Nem pro futuro É Tem a caixa pra cá Deve ter alguma parede aí Uma porta segreta O que tu fez aqui? Tinha uma caixinha aí Eu atirei e ela subiu Agora abriu a opção? Não Que merda que você sabe Será que não tinha que fazer nada lá não? Ai não né Igual o Remaster que eu joguei do Barry Se não comprou o Revive lá em cima já era Por que? É não tinha como voltar Mas na Barry tem como voltar Não é no Remaster O cara não fez o mapa todo Certo Aí o que ele fez Revive lá em cima Não tinha como voltar A estratégia da Sencha Roda aí A estratégia noob da Sencha É Sou E agora? Vamos sobreviver ao passado Ao passado negro do Siles Em que ele era vagabundo É passado negro que eu nem era nascido Que acontecia Aconteceu Se em 85 Lá no futuro não era nem nascido Imagina aqui Tu também não é não Puta Ai Mas quem sabe De repente isso aqui é nosso presente mesmo Igual o Lost né Ah é né É Ali a gente já tava no passado Ai não dói Só é muito estranho É Porque se a gente tava no futuro Lá tava lá no passado Tinha uma cidade Como pro futuro Tão no meio do nada Não pode isso Não mas é igual o Lost Tu lembra da história Eles voltaram lá no passado Mas aquilo ali Era o passado Mas eles realmente tinham que estar lá Entendeu? Eu sei que eu não entendi nada Afinal do Lost Eu sei que tinha uma hora Que parecia que eles tinham sobrevivido Aí contou a história Como se eles tivessem sobrevivido Não era isso? Pô tu não entendeu? Alguns Ih Ih Puta merda Seu cru Ih Tomou ele um tombo E ele Já foi É o Jorge Romero Não vi não É o Jorge Não vi não Não vi não Morreu nos tanques Igual uma merda Não vi Veio cheio de marra E morreu Voltando ao Lost Chegou uma temporada Que eles começaram a contar a história Como se os caras tivessem Não tivessem sofrido o acidente Só que enquanto mostrava Como se eles tivessem sobrevivido Tava contando essa história deles na ilha Como isso? Pera aí Não entendi Não tem uma temporada Que mostra Que mostra na temporada Como isso Como se eles tivessem Não sofrido o acidente O avião tivesse chegado No lugar e tal É uma temporada que mostra isso Só que enquanto mostrava isso Mostrava eles também na ilha Como isso Ah tá Então tu não entendeu essa parte Lembra? Tu não lembra disso não? Aham E aí? É porque ali Ali era tipo assim Como se fosse um Um purgatório Tá ligado? Ah onde é a ilha? Não Onde ele estava Onde o acidente não aconteceu Ah E aí? Entendeu? Eles estavam vivendo ali Como se fosse um purgatório Por isso que ninguém sabia de nada Aí no final O Desmond Ele que consegue Se lembrar da parada Ele começa a avisar todo mundo Entendeu? Na verdade ali Eles já estavam mortos Mas estava nesse purgatório E eles na ilha? Não Na ilha aconteceu Tudo aconteceu Alguns morreram na ilha mesmo E alguns escaparam Entendeu? Mas depois Que todo mundo morreu Todo mundo foi naquela Naquele limbo lá Que parecia ser até outra Outro tempo né Entendeu? Entendi Sei que eu quase chorei Com aquela merda lá também Eu vi na época Eu queria ter visto na época Meu pai comprava os DVDs Quando saía Na época mesmo Deve ter sido muito pica Agora eu achei pica já Pra época Meu pai tem os DVDs até hoje lá Mas ele só tem a quarta temporada Depois ele parou Mas na época também Para o Brasil Era meio ruim Só que a gente tinha TV a cabo Que também era caro Passava na Globo Mas na Globo Também não passou tudo Eu não sei Eu sei que passava na Globo Passou Caralho É isso? Achei uma saída? É cara Vai, vai Vambora Vambora Paralho É isso Tá cagado Mas também só tem O Indus Wine aqui Melhor nem ir então Não tem nada Abri a porta Abri a porta Aí sim Puta merda Nunca ia achar a parada Nunca 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 Acostumado com o tradicional Aí sim Infelizmente Eu não tô gravando Nem eu Mota essa porra Quem tá gravando Infelizmente Eu sou mais esperto Eu gravo tudo Aham Só não gravei E tem o Flap Bardo Ah, foi muita carregada Essa Pra que tu Que tu fez fazer ali É Pô, só não gostei muito Do John Locke Que ele se fedeu Pô, se tu tá gravando Mesmo Tá dando um monte de spoiler Aqui, né Pô, nessa altura Que ainda não viu Pô, tá dando mole É verdade Uma das melhores séries Mas eu não nem Conteste com o John Locke Ele morre É, ele se matou Porque ele acreditou Que ele tinha que se matar Se matou não Ele ia se matar Mas na hora O Ben matou ele Tá ligado Ah, o Benjamin Tem que achar energia Tem que montar Eu peguei uma peça ali Peguei ali o Arne Será que tá bugando ainda? Eu acho maneiro Puta merda O Arne tá bugando mesmo Perdi uma arma Cuidado Eu acho maneiro O Santora Na história ele é brasileiro E tudo, né O cara até fala Que ele era famoso no Brasil Mas foi pros Estados Unidos Aí dá o golpe no cara lá Lembra disso? Aham E ele morreu feio, né Lembra? Foi um veneno Não foi uma aranha? Ele é namorada? É, na verdade Ele tava vivo lá Mas o veneno Parecia que É, parecia que ele tava morto Mas enterraram ele É O cara O Santora É um cara que venceu na vida, né O cara passou no lote, velho Fez vídeo Fez vídeo Fez filme com o Dicker É Virou aquele boyzão lá do Boyzão lá do 300, né Ele é o careca no 300, né É, então Boyzão lá Caralho, como é que tem um insta-kill no respawn Se ninguém tá no respawn Ué Mas acho que teve um cabão há pouco tempo Pô, cadê A energia tu achou peça? Não tô achando nada É, achei a Aquela grandona Agora dá pra abrir essa porta aqui É 2 mil Essa carruagem Bom, agora sim Vê se tu acha a mesa de montagem Também tem isso Ih, dá pra entrar na caixanga aqui Mesa deve ser aqui dentro Ô porra Deixa a unha Aí Aí Ae, crawler Abriu uma porta aqui, mano Caralho Eu acho maneiro Eu acho maneiro o gordinho também O Hugo Aham Porra 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 Sacanagem, velho Porra O bicho arranja namorado E aí O cara vai lá e mata ela É E sem precisar, né Pra nada, né É O filho da mãe ainda morre Lá mais pra frente Ainda morre Acho que é no barco que ele morre É Negão Aí morre o coreano também Pô, fiquei bolado Que eu morro de coreano Não lembro se ele volta depois Aí Vou tomar pecinha Não, mas Teve umas paradas inexplicáveis Tu lembra? Que tipo, nessa vida ali O coreano volta depois Que ele morre na explosão do barco lá Não, porque ele já é próximo do final mesmo Mas eles morreram de vez Ah, então o coreano morreu mesmo É É, então Mas também teve morte Que tipo assim Quando a Quando a parada lá explodiu A escotilha Sim Ali, quem tava ali Morreu, pô Os caras voltaram Voltou o Desmond Ele voltou diferente Ele voltou tipo Tem aquelas Premunição do Do Salles Uma coisa que eu não entendi Quem é esse tal de Jacob Quem que é esse Jacob Porque até hoje eu não sei Jacob é tipo Um satélite da ilha Isso aí ficou inexplicável também De onde ele é Aquela estátua gigante Pô Quando o barco chegou A chuva pica O barco quebrou a estátua Tu lembra? Achei a mesa Achei a mesa Mas tem que achar outra peça Para montar Ele é Achou outro negocinho? Achei Inclusive descobri Que é esse negocinho aqui O que? Esse negocinho aqui É o capacitor de fluxo Sabe o capacitor de fluxo? Back in time? Capacitor de fluxo É o que Faz a viagem no tempo possível Pô, você nunca viu o filme não, viado? Claro Achei mó engraçado O Jacob e sendo um satélite, né? O que? Aí depois no sobrenatural Ele também é um satélite Jacob no sobrenatural? É, eu estou falando do ator, pô Ah, sim Não sei o nome do ator É o Mark Pelegrino Achei ele pica também Não está vendo a décima segunda No sobrenatural não, né? Não É outra ator É, o Lucifer está Em várias caixas agora Aqui, poita Ah, mas será que a mesma Deixa eu ver se eu já abri isso aqui Não Tem que abrir Papi Achei Opa Mas está bom, pô Essas décima segunda está boa A temporada está boa Tem que ver Para ligar o Papi Tem que ativar a energia Não me diga-se E o Logan? Não vi não Pô, está perdendo o filmão É, eu não vi os comentários Os comentários lá Parece que publicou lá no Facebook Tipo assim, esse Logan é um depressivo Ué Morri Amigo, volta para o passado, amigo Não pula aí não Não pula aí não Não pula aí no Junker não Não pula aí não Não pula aí não Tu vai morrer É mil, po É, eu pulei isso aí Porque era pequenininho E dava para passar, po Eu pulei e morri Aí eu pulei e passei Só que tinha uma Deathberry Paralho Mata essa fraga Calma aí, po Deixa eu ver logo se eu acho essa merda Que vai dar ruim Eu achei, eu achei Te falei, po Achou? Achei, mas morri Deve estar comigo Não, então cadê? Me fala onde é a mesa É dentro da igreja aí É, eu já li Não, aí volta, 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 volta Aí dá a volta Não, eu falei que o filme é depressivo Porque tem muita coisa O filme inteiro é triste, velho É isso Até o final do começo Do fim do filme é triste Prefiro o somzinho do arretuar O carinha falando Cadê? Até hoje ninguém sabe O que é esse carinha falando Cadê o filho da pulga? Ih, voltei Ih, tô no futuro Ah, não Tem que ativar o carro de novo Vê se eu vou, vai lá com o respawn Vê se eu vou aparecer Vê Vê Tês o B Back to the future Calma aí, calma aí, calma aí Aí travei na carroça Só vai, só vai Não consigo, amigo Puta minha Foi brincar? Brincar não, co Fui O outro quer pular também, pô Não consigo ver Errar no tempo Tem zumbi em nenhum aí? Não Tá de sacanagem Ah, a nova tá tudo bugado Deve ser que ele tá cheio de zumbi aí Leva o pessoal embora daí Não, ele tem uma da ver Ah, sei lá Não pegou o capacitor, ele vai dar pulga Não vai, ó Sacanagem Não tem nem opção de fazer nada Tem opção, tem opção de apertar, mas eu tô apertando e não vai Segura Segura, tem que apertar e segurar, pô Segura, tem que apertar e segurar, pô Segura, Ana, que é um condenado Não vai, ó Não vai, ó Se mata aí, então Pra ver se tu nasce aqui Não tem um granada Paralho, tá de sacanagem Agora vem Agora vem Agora vem Tô em outra dimensão, ó Tô em outra dimensão, ó Nossa Ih, rapaz, tô sem munição Eu não tenho nenhum munição Vai lá, mudinho, você é o maior Você é o melhor Puta, merda Vai lá, mudinho, você é o maior Você é o melhor Sama Vai lá, mudinho Você é o maior Você é o melhor Voltei pra essa praga Ah, não Não consigo voltar no tempo, cara Pô, vai estragar o vídeo Sim Bom, então é isso, pra vocês tenham curtido o vídeo Um grande abraço a todos Valeu Pô, ia ficar pica essa partida aqui, cara Posta até aqui, porra Sem finalizar o mapa Será que eu não tenho o que achar? Não, pior que nem aqui no carro aparece Claro que não A gente já tá aí Não, mas no carro tava aparecendo a opção de finalizar o mapa Sumiu Tem não? Não Olha aí Sacanagem Agora tem Aperta de todos os lados do carro Que agora só apareceu de um lado aqui Apertando Não te vai Pô, será que não tem que achar o final dessa traga, não? Pô, nada a ver Não, achar a outra pecinha Pô, eu já quero viajar no tempo aqui e não posso, velho Acabou Ah, já sei Porque acabou o plutônio aqui, pô Tem que ter plutônio Cadê Não sei, tem que procurar aí, tem que roubar dos Libyans Procurando aqui, vê se eu acho algo A peça em que você tirou era tudo igual? Pô, até que teu c... tá baixo mesmo Geralmente fica 140 quando eu tô de roxo, tá com 110 É, eu não laguei em nenhum momento Esse é seus 15 Mega? O cara acertou Se fosse 15 Mega Eu ia tá bem, até abaixo de 100 Ping, eu acho É, só se tiver em cima das casas essa parada Aqui no chão, opa Aqui no chão não tá não E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo no chão Eu quero viajar no tempo, amiguito Só viajar se eu tiver assim que vai atacar Deixa eu dar um fast restart Puta merda Então valeu, falou Falou Cadê o Master? Deixa eu dar um Master Deixa eu dar um Master E aí Tchau Tchau